Eu gostaria de dar uma palavrinha com Deus. Você tem hora marcada? Querida, eu sou o diabo. Bela Vista. Qual o motivo da visita? Os homens. Ferreira. Aconteceu alguma coisa? É só o início de uma nova era. Chegou a tão esperada hora. Um couro exclusivo de nossa repórter Raquel Brackman. É isso mesmo. O príncipe das trevas fundou a sua própria igreja na Terra. Tá me procurando? Sim, senhor. Me chama de você. Eu apresento a vocês agora o Satan Night Show. Ela usou a gente, usou o meu corpinho pra virar repórter, usou a sua apaixonite aí pra virar diretora. O que você tá pensando em fazer? A gente quer ela de volta, a Raquel. O que vai aos ventos de trás? Os ventos da expansão imobiliária. Ah. Se incomoda? Como é que estão as coisas? Esquentando. Os homens precisam sentir medo. Vocês estão falando de queimar pessoas ao vivo na TV. Deus deu o pão? O senhor dará o circo. Preciso falar com você. O que? Porque o diabo enlouqueceu. Boa noite, auditório! A plateia pega fogo quando rolam festivais. Cobertura. Os homens não são fiéis, filha. Cobertura évar. Obrigado por assistir!